Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje é uma parceria com a minha amiga Pérola Max do canal Artesanato Pérola Max, onde nós vamos apresentar para vocês 10 ideias 10 ideias de reciclagem com potes de plástico, isso mesmo pessoal, 10 ideias onde eu vou fazer 5 peças e a Pérola vai fazer mais 5 peças E aí pessoal, aqui estão as minhas pecinhas, olha só que ideia legal para você reciclar aí para você vender, ganhar um dinheirinho, presentear, enfim, dá para você fazer uma infinidade de coisas com essas peças Aqui eu tenho um pote, gente, daqueles de plástico, sabe? Aquele que o pessoal usa aí nas academias com suplementos, aqueles negócios Então eu fiz um pote para o meu pet, olha só, para a minha cachorrinha, para curar a ração dela Olha que belezinha, se você tem um pet aí, é uma boa ideia Esse é um pote de sorvete, isso mesmo, gente, olha só E aí eu fiz esse pote para colocar laços das meninas, os laços de cabelo Aí ficou assim essa gracinha Aqui pessoal, é um pote de gel, era um gel redutor, né? Eu comprei para perder a barriga Acho que não perdi Mas eu não vou sair no prejuízo Eu vou reciclar o pote e fiz esse lindo porta-talher Olha só que beleza que ficou Quando as suas visitas chegarem aí, você vai pôr na mesa e eles vão amar E vão querer saber como você fez Tenho também, gente, esse potinho aqui que está um luxo, gente Esse potinho está animoso demais Esse daqui era um potinho de doce, de plástico E eu fiz esse vasinho para colocar lá na sua janela, sabe? Você pode fazer uns três, dez, quatro, cinco, quantos você quiser E pôr na janela da sua cozinha para decorar Fica um encanto Tenho também esse potinho aqui, pessoal Que é um pote de maionese daqueles pequenininhos, tá? E eu fiz um pote para condimentos Olha só Então você pode pegar aí, fazer uns quatro, cinco desse E para você pôr condimento Você pode pôr pimenta, enfim Todos os condimentos que você usa E ficou assim esta gracinha Então, pessoal, é isso E aí eu convido vocês Assim que vocês terminarem de assistir o meu vídeo aqui Vocês irem lá no canal da Pérola No artesanato Pérola Max Isso mesmo Ou é Pérola Max Artesanato Mas enfim, eu vou deixar o link aí embaixo, tá? Aí embaixo o link do canal da Pérola Para vocês irem lá conferir as cinco ideias Que ela também preparou para vocês Ok, gente? Então é isso, pessoal Eu espero que vocês gostem desse passo a passo Que vocês curtam essas ideias E eu quero pedir para vocês Não se esquecerem de se inscrever no meu canal Acionar o sininho Para vocês receberem notificações dos meus vídeos E quando vocês chegarem lá no canal da Pérola Vocês fazem a mesma coisa Porque a Pérola tem ideia sensacional com reciclagem Ok? Então vamos deixar de conversa E vamos lá para o passo a passo Correndo Vamos já iniciar o primeiro passo Beijo para vocês, pessoal Encontro vocês lá no passo a passo Essa daqui, olha só Que papel Esse papel aqui é da Lito Art, tá? A referência dele é PD137, tá? É a referência desse papel Olha só Dá para você fazer bastante coisa com ele É um papel muito proveitoso, tá? E eu já cortei Vamos lá, pessoal Vamos iniciar o nosso trabalho pelo pote, ok? Nós vamos pegar o pote Eu já recortei as minhas figuras As que me interessavam lá do papel Eu já recortei E agora eu vou usar essa cola aqui, ó Do cola E vou passar no meu papel Eu gosto de dar uma umedecida no papel antes Para ele não ficar enrugado lá na minha peça, ok? Então eu passo a água Dou uma palpada Para tirar o excesso E agora eu vou passar a minha cola Olha só Passando a cola É importante que o nosso O pote aqui esteja bem limpinho, tá, gente? Para não ter problema de Porque como é só A gente vai só fazer uma decoupagem Só colada em cima do próprio plástico Então é importante que esteja bem limpinho Aí nós vamos Aplicar aqui O nosso pote A gente centraliza aqui na margem Com plástica A gente vai dar uma Alisada para não danificar o nosso papel Então pessoal, eu já colei aqui Olha, tá vendo? As minhas figuras Eu destaquei as figuras Que eu achei que fosse compor legal O meu pote, tá? Os ossinhos, o coração E eu também coloquei Love My Dog aqui Que estava lá no papel, tá? Você está dando reflexo aí Aí ficou assim, tá? Agora eu vou aplicar Uma demão de verniz Por cima daqui de toda essa parte Para dar uma fixação melhor No meu trabalho, tá? Para não correr o risco De descolar Além de tudo Eu vou poder lavar o meu pote Porque este verniz aqui Pode lavar, tá? Então você aplica uma demão Por toda... Uma demão não, tá? Você pode aplicar Uma de duas demãos Desse verniz, tá gente? Para garantir melhor fixação Você paga a acessão de papel, ó Porque com esse verniz Você pode lavar, tá? Esse verniz é aquele Que eu sempre uso Para as minhas peças Que é isso aqui, ó Metal latex da Sherwin Verniz acrílico incolor, tá? Isso vocês encontram aí Nas lojas de tinta De material de tinta da casa Aquelas lojas de tinta Eu compro na casa de São Paulo Tá? Então é isso Três demão Duas a três demão Entrecalando essa caixa Então já passei o verniz pessoal Olha só O reflexo que está dando É por causa do brilho Do pote, tá gente? Eu passei três demão, tá? Mesmo a impermeabilização do papel E a fixação do mesmo, né? Olha só Tá vendo? Ficou Já tá ficando bonito, né? Só que eu quero dar um acabamento aqui Na cabecinha da minha cachorrinha E eu vou pôr esse lacinho aqui, ó Vou colar com cola Vou dar um pingo de cola quente aqui E vou colar o meu lacinho Aqui, olha só E vou pôr uma pérolazinha também Aqui, tá? Coloquei a pérolazinha Tá vendo? E a parte de baixo do nosso pote Já está pronta Agora vamos para a tampa Essa tampa, pessoal Nós vamos pegar esse tecido xadrez, tá? E vamos fazer um molde Com esse prato aqui Vamos pegar o prato Colocar no tecido E vamos riscar Todo aqui Fazendo um círculo Para podermos encapar A nossa tampa, ok? Vocês podem escolher aí O molde do tamanho que vocês quiserem E do tamanho que vai dar certo Na tampa de vocês Eu já tenho aqui recortado O meu molde, olha Tá vendo? E aí, eu vou sobrepor ele Na minha tampinha Tá? Vou sobrepor ele E vou colar ele aqui Com cola quente, ok? Vou passar cola quente E vou descer ele ajeitando assim Ok? Pessoal, eu já colei uma partezinha aqui, ó Que eu coloco Aqui embaixo Eu passei um pouquinho de cola branca Aqui no meio, tá? Só para segurar o tecido E aí, agora eu começo a passar cola Aqui nessas bordas, ó A cola quente mesmo, tá? Ó E aí, eu passei a cola Eu venho Tá? Então, minha tampa já ficou Já Já tá ficando coladinha Pessoal, eu vou dar um acabamento Na volta com a fita de cetim, tá? Pra isso, eu vou usar cola branca, tá? E vou passando aqui, ó Toda a parte Até encontrar, já Tinha adiantado Eu vou passando a cola Com cuidado Pra não manchar a fita, tá, gente? E aí Você Chega aqui ao final Corta Minha tampinha ficou assim, olha Tá vendo? Parecendo uma sainha, né? Aí eu colei a fita aqui, tá? Com a cola branca, tá? E aí, eu coloquei esse laço chanel aqui Que quem não sabe fazer esse laço Tem um vídeo aí no meu canal Ensinando a fazer esse laço, tá? Aí é só vocês darem uma olhadinha aí no meu canal Que vocês vão encontrar Um vídeo onde eu ensino fazer Esse laço chanel aí Mas a maioria das pessoas já sabem fazer Coloquei uma perulazinha E agora Vamos Tampar Tá vendo como vai ficando bonito já? Olha assim como ficou meu pote de ração Agora eu já posso guardar as raçõezinhas da minha princesa, né? Bem guardadinha, tá vendo? Bom, pessoal Esse é um dos nossos passos, tá? Eu já colei aqui o meu tecido, ó Aqui embaixo Quando eu terminei Eu cortei com a tesoura E aí eu peguei a cola branca, tá? A mesma cola E dei uma selada assim, olha Passando assim Pra dar uma impermeabilizada E não ficar desfiando, tá? Então, vocês não se esqueçam de fazer isso, ok? Agora vamos decorar o nosso pote Vamos começar a decorar a nossa lata Nós vamos pegar aqui pela emenda Vamos aplicar um pouco de cola quente, tá? Ó E aí vamos vir colando Esse bordado inglês aqui, ó Nessa parte Um pouquinho mais abaixo, tá? Pra ficar uma divisão assim E aí nós vamos colar Ela todinha aqui na volta Pra ficar assim Pessoal Já colei o meu bordado inglês aqui, ó Colei o tecido Colei o bordado inglês E colei por cima Arrematando aqui Uma fita de cetim, tá? E aí eu fiz um laço, ó Com a fita de cetim Com a mesma fita que eu coloquei aqui Aí eu fiz um laço E eu vou aplicar esse laço aqui, tá? Vou colocar um pingo de cola quente Deixa eu achar aqui onde que está O acabamento Um pingo de cola quente Vou aplicar o meu laço Olha só Que belezinha que está ficando Esse pote para guardar os laços das meninas Olha, gente Vou pôr uma pérolazinha aqui no meio Porque, como vocês podem ver Então, pessoal, para a nossa tampa Para a nossa tampa Eu vou passar A tampa eu vou fazer pintada, tá, gente? Então, eu vou passar três de mão De verniz acrílico, tá? Verniz acrílico incolor Aquele que eu uso sempre, tá? Então, eu vou passar três de mão Intercalando secagem entre uma e outra Ok? Depois das três de mão de verniz Eu vou pegar e vou dar Duas de mão de tinta PVA branca, tá, gente? Tinta PVA branca Aí, eu vou deixar a minha tampa branquinha, ó Tá? E aí, você vai intercalando a secagem Eu falo três de mão, pessoal Mas, se a sua tinta já tiver Você vê que está com uma cobertura boa E já está bom Está branquinho Está bom, tá? Ela vai ficar toda branca Então, gente, com a nossa tampa já branquinha, tá? Eu dei três mãos de verniz Três mãos de tinta PVA, tá? E agora, nós vamos aplicar Esse tecidinho que eu cortei também Usando o mesmo molde aqui, ó Eu risquei o molde por aqui Pra poder fazer essa Esse tecidinho Eu vou passar cola branca Aqui no meio Toda essa parte do meio, tá? Vamos pôr a colinha E nós vamos aplicar aqui Esse tecidinho Que é do mesmo tecido da lata Pra combinar, né? Olha que belezinha que fica, gente Olha que belezinha que fica, gente Tá vendo? Aí, eu vou pegar Essa bonequinha aqui de biscuit, tá? Vocês podem escolher qualquer outra aí Ou colocar a bichinha de porcinho Enfim Eu tinha essa bonequinha aqui E eu vou colocar ela Aí, eu resolvi colar Essa bonequinha aqui, ó De biscuit, tá? Quem tiver aí Outra peça Outra bonininha Também pode, tá? Aqui eu tinha essa Então, eu vou colar Essa mesmo Olha que bonitinho que fica, gente Olha só Que peça legal Pra as meninas Colocarem os laços delas De cabelo, né? Colocar aí As coisinhas De cabelo Enfim, né? Pra enfeitar Pra decorar o quarto Aí das meninas Olha que ideia legal Com esse pote aqui Certo? Então, esse passo Finaliza por aqui, gente É isso aqui Agora, vamos para a terceira A terceira ideia, tá? Pessoal, vamos para o terceiro passo E o terceiro passo É o porta-talheres E aí Eu vou usar esse pote aqui Que é um pote de Como que fala? De gel redutor Sabe? É... Então, eu tirei a tampa, né? E vou utilizar só o pote Então, eu dei 3D mão De verniz acrílico E agora, eu vou dar Mais 3D mão De tinta PVA branca Tá? Vou pintar ele Todinho de Branco Vou dar 3D mão Intercalando a secagem Entre uma e outra Então, pessoal O meu pote já está branquinho Tá vendo? Olha só Já está bem branquinho Já E eu vou aplicar Esse guardanapo Aqui No meu Pote de Talheres Eu vou recortar Esse guardanapo E vou colar Aqui no meu pote Então, pessoal Eu peguei Recortei Um desses quadrados Aqui do meu guardanapo E agora Eu estou rasgando Assim, ó Tá? Minha mão está tudo suja aqui, gente Desculpa aí, viu? Ó A gente vai rasgando Ele assim Vai ficar assim E aí Agora a gente vai aplicar Com a cola Para decopagem Aqui no nosso No nosso pote Olha Tá? Então, pessoal Aí eu peguei A minha cola, né? E estou passando Agora E vou aplicar O guardanapo Porque eu já tirei As películas Tá? Já tirei As 3 películas Vou centralizar E vou Eita, peraí Estava colando No lugar errado Você escala De dar esse Trabalhinho Para a cola Aí você coloca O seu plastiquinho Em cima E Faz aquele mesmo Processo De alisar Para ficar bem Justinho Sem rumo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode lavar, esse verniz aqui você pode lavar, tá? Aí você passa duas de mão de verniz intercalando secagem, tá? Entre uma e outra. Por que eu falo intercalando secagem, gente? Porque se você passar outra de mão em cima dele molhado aqui, não vai refrescar nada, tá? Então, tem que secar pra passar outra mão. A nossa terceira dica de reciclagem, né? Do lixo ao luxo, é esse lindo aqui. Olha como ficou, tá vendo? Eu passei sisal aqui na volta, nessa borda, tá? O sisal, aquela cordinha. Aí eu peguei a ráfia, fiz um laço assim, sabe? Tipo um laço, olha, tá vendo? E eu tinha aqui essas colherzinhas, esses talherzinhos assim, de madeira e MDF, ó. Aí eu coloquei, fiz um arranjinho com a colherzinha, a faca, o garfinho. E aí eu colei aqui. Aqui eu peguei umas florzinhas que eu tinha aí e colei aqui pra dar um acabamento também. Aí ficou assim o nosso porta-talher, tá? Acho que ficou uma peça bem legal, né? Que dá pra você decorar aí a sua mesa, quando chegar a visita, pôr os talheres aqui dentro, ó. Vai ficar muito bonitinho, vai não? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa terceira dica. Agora, vamos pra quarta dica. A nossa quarta dica vai pra esse potinho aqui, que é um potinho de doce, tá vendo? Aqueles potinhos que a gente joga fora, tá? E esse potinho aqui, pessoal, eu já passei o verniz, tá? Aquela mesma caso que eu fiz na terceira peça, tá? Passei verniz, dei três demão de verniz pra fixar a pintura. E agora, vou dar mais três demão nela pra cobrir bem de tinta PVA branca, tá? A mesma coisa. O que vamos mudar é a decoração, tá? Pessoal, eu dei o fundo todinho, pintei tudo de branco, dei duas demão, tá? Eu não dei três, eu dei duas demão, porque aí eu resolvi pintar de preto. A princípio, eu ia deixar ele branquinho, mas aí, depois, eu resolvi deixar ele pretinho. Que é um vazinho que eu vou fazer pra pôr na cozinha. Aí, eu dei essa mão aqui de preto já, tá? Por cima daquele branco. E aqui, essa tinta é uma tinta cintilante, é uma tinta que ela tem um brilhozinho, tá vendo? Só que aí eu vou dar mais uma mão pra cobrir. E eu vou deixar, então, foi isso que eu fiz até aqui agora, tá? Eu dei essa mão e vou dar mais uma mão agora. Então, pessoal, o nosso vazinho já tá pretinho, olha como eu queria, tá? E aí, agora, eu vou fazer umas bolinhas brancas com aquela tinta PVA. Ele, assim, bem aleatória, tá? Você pode ir fazendo, assim, ó, com o cabo do pincel, tá? Quem tem pinta bolinha, faz. Quem tem extensio, faz. Eu tenho extensio aqui, mas eu quero fazer assim. Pra vocês verem que quem não tiver extensio, pode fazer também as bolinhas que ficam bonitinhas, assim, com o cabo do pincel. Você vai fazendo, assim, meio que aleatória mesmo, aqui, outra ali. Tá? Ó, como já vai ficando bonitinho. Pessoal, o meu vazinho ficou assim, olha só que gracinha que fica, né, gente? Depois que eu pintei de preto, eu fiz as bolinhas, ó, tá? Depois das bolinhas secas, eu vou colar essa galinhazinha aqui. Isso aqui é um aplique da Litoarte, tá, gente? Vocês encontram aí nas lojas de artesanato. E eu vou aplicar aqui, porque esse vazinho eu vou pôr na cozinha. E minha cozinha tem de galinha, tem teminha de galinha. E eu vou colocar esses vazinhos lá na minha cozinha, pra eu pôr na minha janela lá da cozinha. Pra enfeitar, tá? Aí, ó, coloquei a galinhazinha aqui. E aí, eu vou catar, pegar, eu vou pegar esses arranjinhos aqui de flor artificial, ó, tá? Se vocês quiserem pôr flor natural, é só vocês furar o fundinho com uns furinhos, assim, fazer uns furinhos com prego, assim, sabe? E aí, vocês, fazendo o furinho, vocês podem pôr terra e plantar a plantinha natural mesmo. Vocês podem pôr suculenta, pode fazer uma hortinha com vários vazinhos desses. Um você planta cebolinha, outro você planta coentro. E fica bonitinho pra decorar a janela aí da sua casa, tá? Então, gente, olha só que belezinha que ficou o meu vazinho. Aí, você pega, coloca lá na janela da sua cozinha, olha que belezinha que fica, não é mesmo? Então, vocês veem, uma coisa simples, né? Porque essas florzinhas aqui não é cara e fica, assim, essa belezinha, assim, ó, bonitinho, ok? Então, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado e vamos para o quinto e último, a quinta e última ideia. Então, pessoal, vamos para a nossa quinta e última ideia, né? Que é esse potinho aqui de maionese, tá vendo? Que eu vou fazer um potinho pra tempero, ok? Então, vamos lá. Eu já passei o verniz aqui, tá? Dei três de mão. Esse verniz, pessoal, ele dá esse efeito de transparência mesmo, tá? Mas quando você passa a mão, a textura dele tá meia áspera, meia grossa, tá? Porque ele é o que faz segurar a tinta nele. Então, eu já passei as três de mão e agora eu vou com o branco em PVA e vou passar também, tá? A maioria dessas peças eu sempre faço assim, eu mudo só na hora da decoração, mas a técnica sempre a gente pode estar usando a mesma e mudando aí na hora de decorar você usa outras técnicas, outras decorações, né? Mas o fundo eu sempre faço assim, tá? Então, dá três de mão de branco. O meu potinho já está branco, já dei três de mão da tinta PVA e aí eu vou fazer, eu vou aplicar nele uma técnica de craquelê. E pra isso eu vou utilizar esse kit craquelê aqui, olha só, esse é o kit craquelê da Dayara, que vem com os dois componentes, que é o verniz base e o craquelador, tá? Então, nós vamos passar primeiro o verniz base, ok? Vamos passar o verniz base em toda a parte branca do nosso potinho, olha, tá? É ideal que vocês passem uma quantidade, passem de uma forma que você veja que preencheu todos os espaços, é, branco, tá? Que fique todo mesmo cheio, bem preenchidinho com verniz base, porque senão, gente, um lado craquela mais, outro craquela menos e aí fica feio, tá? Então, ó, não precisa ser assim, meio, é, tem que ser um pouquinho generosa, tá? Na hora de aplicar o verniz base, pode passar bastante, porque, é, tudo bem que ele é meio carinho, né? Quer dizer, não é caro, mas, é, pra economizar, gente, não é caro não, é caro, tá, gente? É caro, mas, o efeito é maravilhoso e rende bastante. Então, dá pra fazer várias peças, se você souber fazer. Aí, você vai aplicar isso aqui e deixar secar. Você tem que se certificar de que toda a sua peça foi preenchida. O nosso vidro, o nosso craquelador já secou, tá? Ó, tá sequinho. E agora, é a hora de nós colocar o craquelador. Quer dizer, a básica craqueladora já secou. Ó, então, eu já passei aqui, ó, o verniz craquelador. E eu vou secar o meu pote, porque eu tô com pressa. Mas, o ideal é não secar e deixar secar naturalmente, tá? Mas, como eu tô com um pouco de pressa com isso aqui, eu vou secar o que também não vai deixar de craquelar, tá? Ele, ó, já tá craquelando, tá vendo? Ó, mas, quando ele craquela natural, o craquel fica, fica bom também, tá? Mas, secando também não fica legal, tá? Pessoal, olha só como que já ficou o meu pote todo craqueladinho, tá vendo? Olha que belezinha, né? E agora, vamos pra decoração da tampa. Bom, para a tampa, eu vou utilizar esse tecido de bolinha aqui, tá? E eu vou utilizar essa tampa pra fazer o molde da minha, da capinha da minha tampa, tá? Então, eu vou riscar com a caneta, tá? É bom sempre vocês colocarem o tecido do lado avesso, pra riscar. Ó, com o meu paninho já cortado, tá? Do tamanho que eu preciso. Eu vou passar cola branca aqui, ó, tá? Nessa parte de cima aqui da tampa, tá? Vou colocar o meu paninho. Olhando se tá certinho. E aqui, agora, nessas bordas, eu vou colar com cola quente. Ó. E eu vou descendo o pano assim. Olha, tá? Ó, então ficou pronto o nosso potinho de tempero. Olha só que belezinha que ficou, gente. Então, eu coloquei aqui um lacinho, uma fita, né, pra dar um acabamento, tá? Fiz um lacinho, coloquei uma pérolazinha aqui. E aí, eu coloquei essa galinhazinha de biscuit que eu tinha aqui, ó, que vocês encontram aí nas lojas de artesanato já prontas, sim. Também na 25, vocês devem achar, tá? E quem não achar, gente, e quiser aprender a fazer essa galinhazinha, procura aí no YouTube. Às vezes, tem algumas meninas que trabalham com biscuit que ensinam, tá? Mas, se de tudo vocês não encontrar, aí vocês me falam que eu dou um jeito de fazer uma galinhazinha dessa, tá bom? Bom, pessoal, então, ficou pronto o nosso vidrinho de tempero. Olha só que gracinha que ficou. Eu coloquei aqui a fita pra dar um acabamento, coloquei o lacinho, pus uma pérolazinha. E coloquei essa galinhazinha graciosa em cima pra dar um acabamento legal, ok? Então, ficou pronta a nossa última peça, tá? E aí, pessoal, como foi dito lá no título do nosso vídeo, que seriam 10 técnicas, 10 ideias, né, de passo a passo pra vocês sobre reciclagem em potos de plástico, aqui está as minhas 5 ideias finalizadas. E as outras 5 ideias, vocês vão ir lá no canal da Pérola Max, que é Artesanato Pérola Max, e vocês vão lá conferir, assim que vocês terminar aqui, vocês vão lá conferir as ideias legal que a Pérola tem também com potes de plásticos descartáveis. Ela fez cada embalagem lindíssimas pra vocês usar como presente, pra usar pra pôr um presente dentro. Tem umas ideias legal lá no canal da Pérola, gente. E eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poder ir lá conferir o canal da Pérola e se inscrever no canal dela e ver as ideias, as outras 5 ideias, ok? Então, é isso, minha gente. Não deixe de se inscrever aí também no meu canal, não deixe de tocar o sininho e finalizamos aqui as nossas 5 ideias. Então, agora, corram lá pro canal da Pérola, gente. Vamos lá!